Música Então o bloco que você está com agora vai conversar com o pastor Júnior Calais, vice-presidente da Assembleia de Deus aqui na regional do Vale do Aço. Pastor, esse é um projeto que, como muitos afirmaram, é um projeto que ia destruir a família. E aqui em Fabriciano, pela força do povo e também pela força dos vereadores, ele foi derrubado, tiraram a palavra gênero do projeto, deixaram só a palavra sexo masculino e feminino. Como é que a Assembleia de Deus e as igrejas evangélicas de modo geral viram esse projeto? Vimos esse projeto de uma forma atingindo diretamente a família, nos preocupamos muito, vimos acompanhando e lamentamos aqui que não fomos comunicados a tempo de participar da audiência pública. Eu vi ali que a mentira caiu por terra. Quando ouvimos a fala da vereadora Carmen, ela colocando claramente que não foi divulgado amplamente para que todos os segmentos da sociedade participassem. Mas eu louvo a Deus, que Deus interviu na história, porque nós prezamos pela família, a Igreja de Assembleia de Deus, ela tem defendido a família, e isso seria grande prejuízo para a nossa sociedade se a ideologia de gênero fosse aprovada. Prejudicaria em todos os setores da sociedade. Graças a Deus, também pudemos de última hora, porque fomos informados na sexta-feira e pudemos preparar um documento o qual o pastor Antônio Rosa protocolou, me pediu para protocolar esse documento aqui. Agradeço ao secretário dessa Câmara, ao presidente da Câmara, Canídia, e ao vereador Lugão, que é o secretário, que se dispôs a ler o manifesto da Igreja Assembleia de Deus, o qual nós manifestamos, deixamos protocolado, escrito, nosso posicionamento, somos contra a ideologia de gênero, somos a favor da família, mas deixamos claro também, não somos contra as pessoas, o indivíduo, o indivíduo tem liberdade de escolher o que ele quer, mas como Igreja do Senhor Jesus, nós prezamos pela vida, prezamos pela família, e não aceitaremos, de hipótese alguma, que a família seja destruída. O senhor já falou a respeito da presidência, do apoio, do presidente da Comissão de Educação, Luciano Lugão, de um modo geral, o que o senhor tem a dizer sobre uma decisão do Parlamento que não fere a palavra de Deus? Olha, depois que nós vimos a Câmara dos Deputados e o Senado tirar de votação ou reprovar a ideologia de gênero, eu esperava que o nosso município se posicionasse seguindo o órgão da legislatura maior, lá o Senado Federal, os deputados federais, que o nosso município seguisse, até porque estamos um município cristão, posso dizer que o nosso município, 98% cristão, com as suas diversas formas, então fiquei decepcionado com a nossa cidade, a forma como foi colocado, esperaria que essa votação não precisasse da pressão do povo, é importante a pressão do povo, é, mas seria bom que tivéssemos a certeza de que os vereadores, o prefeito da cidade, trabalhassem a favor da família e não contra a família, isso é o meu pensamento. Mas os vereadores não trabalharam com a minha cidade? Olha, foi informado, então eu estou seguindo o que foi dito ali, o que eu ouvi, que só foi aprovado porque houve pressão, houve pressão das igrejas, das igrejas evangélicas, pressão das igrejas católicas, dos líderes religiosos, por isso que foi aprovado, caso contrário, estava correndo risco, que desse projeto ter sido, é, aprovado do jeito que veio, com a ideologia de gênero, sendo aprovada, então a pressão é que fez eles mudar de ideia, isso ficou claro na fala de muitos vereadores ali. O senhor é presidente, sou vice-presidente, sou o primeiro vice-presidente do campo de Coronel Fabriciano e Pati, Coronel Fabriciano e Pati. Pastor Júnior, obrigado. O senhor, o senhor é vice-presidente de uma denominação que durante um longo tempo ela silenciou com relação a algumas questões da comunidade, é hora da igreja Assembleia de Deus começar a participar, a condenar ou aprovar a boa medida dos governantes? Olha, eu creio que a igreja, ela esteve presente em muitos momentos, e, talvez, vai muito da personalidade de cada um de nós, do chamado de cada um. Quando eu fui convocado, agradeço muito o pastor Mauro, que é, é, é desta casa, ele é o pastor da igreja Chamas do Alivamento, é uma pessoa que está sempre nos comunicando as situações, então, ele é como advogado da casa, ele é uma pessoa atenta. Mesmo ele sendo advogado, ele disse para mim que muita coisa chega de última hora, como foi esse, esse fato, é, que nós estamos aqui passando hoje, da ideologia do gênero. Mas ele nos avisou na sexta-feira, e nós tivemos tempo ainda de correr atrás, e eu agradeço muito ao meu pastor presidente, o pastor Antônio Rosa, que é um homem que sempre participou, então, isso não é novo não, o pastor Antônio Rosa é um homem público, é um homem que sempre se manifestou, o pastor Antônio Rosa, todos os convites que lhe é feito, ou ele vai, ou manda representante, então, eu não creio que chegou a hora da mudança, não, porque eu acompanho o pastor Antônio Rosa desde 1992, e de lá para cá, todas as vezes que ele foi convocado, ele se apresentou, então, não creio que nós estamos nos posicionando agora não, é que antes, havia mais coerência, talvez a família está sendo mais atacada agora, nunca se viu, se eu vou até roubar aquele chavão, nunca se viu na história desse país, um momento tão trágico, onde a família tem sido ridicularizada, por aqueles que deveriam defendê-la. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor.